Obrigado. Calma. Nem parece que é a primeira vez que a gente vai se ver, né? Parece que um adolescente faz diferença. Ok. Vamos por partes. Primeiro que eu vou vestir. Uma coisa mais informada ou formada. O cara que você sonhou não te esqueceu O cara que você sonhou Fez de quando a gente se encontrou naquela tarde O jeito que você me ouvir O jeito que você me ouvir